Ah, mais uma pra nós, vai! Cadê as mulheres solteiras do Garota VIP Maceió? E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamada de amor Oh, senta, 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 vai! Senta aqui, sei que tu gosta! Senta pro papai, vai! Senta pro agastar! Senta, senta, vai! Senta aqui, tu gosta! Senta pro papai, toma, toma, só gostar, vai! Major Esportes! Alô, bonitão! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamada de amor, vai! Oh, senta, 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 vai! Senta aqui, sei que tu gosta! Oh, senta pro papai, vai! Toma, toma! Oh, senta, 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 vai! Senta aqui, sei que tu gosta! A pia na batera vai daquele jeito! Oh, senta, 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 vai! Senta aqui, vai cantar! E senta aqui, tu vai! Chama, já! Oh, senta, 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 vai! Senta aqui, sei que tu gosta! Oh, senta pro papai! Atualizou de novo! Tchau, 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 tchau Obrigado.